Fala galera, essa é a pista de lazer do bairro de São Francisco, cidade de Santarém, estado do Pará. Não sei quem não conhece, vou apresentar um pouco aqui, fica localizado aqui no próximo bairro de São Francisco, a cidade de Santarém. A praça é um pouco movimentada, temos aqui quadras, também temos lanches, do outro lado temos uma quadra também. É uma área bem movimentada, onde o pessoal gosta de praticar o esporte, praticar as ditadas físicas. Só mostrando um pouco para vocês aqui, que acompanham o nosso canal. Mas aqui temos também outra parte da praça. Tchau! 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 Letra! Aqui é assim. Essa é a pista de lazer do bairro de São Francisco, nova rep 것처럼. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.